Tu, Deus, meu coração Como ver de mi ilusión, mi amor te consagré Mi vida la embelle, sea una esperanza yo Mi vida tiene un cielo que le diste Tu, Deus, meu coração, o sol de mi querer Tu, Deus, todo o meu ser Tu, Deus, meu amor E a todo o meu coração, eu lhe entregue Eres mi fé, eres mi Deus, eres meu amor Música Tu, Deus, meu coração, o sol de mi querer Tu, Deus, todo o meu ser Tu, Deus, meu amor E a todo o meu coração, eu lhe entregue Eres mi fé, eres mi Deus, eres meu amor Música Eres mi fé, eres mi Deus, eres meu amor Música 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 Música